Neste vídeo, nós queremos ver o que é que acontece quando nós multiplicamos ou dividimos por 10, 100 ou 1000. Por 10, 100 ou 1000. Então, por exemplo, vamos supor que nós queremos multiplicar 237 por 10. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Então, uma forma de pensar sobre isto é pensar que temos 237 dezenas. Então, nós podemos pensar assim. Ok, eu quero construir aqui um novo número e vou pensar assim. O que é que vai estar aqui na casa? Vou colocar aqui, talvez, a casa dos milhares. Milhares. Depois, vou colocar aqui a casa das centenas. Centenas. Depois, aqui, vou colocar a casa das dezenas. E, finalmente, vou colocar a casa das unidades. Então, vamos pensar assim. Nós temos 237 dezenas. Bem, 7 dezenas vai ter de vir aqui um 7 para a casa das dezenas. Porque, se nós dissermos que temos 237 dezenas, em particular, temos 7 dezenas. Quando temos este 3 aqui, este 3 representa 30 aqui neste número. Portanto, estas 30 dezenas multiplicadas por uma dezena vão dar 30 dezenas, ou seja, 3 centenas. Este 3 aqui passa, no fundo, para a casa das centenas. Finalmente, este 2 representa aqui 200. 200 dezenas, ou seja, 2 milhares. E agora ficamos sem nada para colocar aqui nas unidades. Então, aqui, vamos colocar 0, porque, no fundo, ficámos com 0 unidades soltas. Então, 237 vezes 10 são 2370. Na prática, o que aconteceu foi, nós colocámos um 0 aqui à direita e pegámos nestes 3 algarismos e deslocámos todos estes algarismos para a esquerda. Este aqui, o 7, que estava na casa das unidades, passou para a casa das dezenas. Este 3, que estava na casa das dezenas, passou para a casa das centenas. E, finalmente, o 2, que estava na casa das centenas, passou para a casa dos milhares. Então, agora vamos ver o que é que acontece quando nós dividimos por 10. Vamos supor que temos 450 a dividir por 10. Vamos ver a quanto é que isto é igual. Então, se quando multiplicávamos por 10, nós empurramos, nós deslocamos todos os algarismos para a esquerda e acrescentamos um 0, aqui é ao contrário. Quando dividimos por 10, nós vamos deslocar todos estes algarismos, uma casa para a direita. Então, aqui, este 5 representa as dezenas e este 4 representa as centenas. Então, aqui, no novo número, nós vamos ter aqui uma casa para as dezenas e uma casa para as unidades. Então, este 5, que aqui estava na casa das dezenas, passa para a casa das unidades. Passa para aqui. E este 4, que estava na casa das centenas, passa para a casa das dezenas. E este 0? Bem, este 0 desaparece. Fica, simplesmente, 45. E, ainda que não seja o objetivo deste vídeo, se quiserem, podem começar a pensar o que é que acontece quando dividem um número por 10 e quando não têm aqui um 0. Podem começar a pensar nisso. Mas, neste caso, que têm aqui um 0, simplesmente o 0 desaparece. Então, fica, simplesmente, 45. Muito bem. Vamos ver, então, um caso diferente. Vamos ver uma situação em que nós multiplicamos por 100. Então, vamos supor que temos 359 e agora multiplicamos por 100. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um bocadinho sobre este caso. Então, quanto é que isto vai dar? Ok, nós vamos pensar o que é que vamos colocar aqui na casa das dezenas de milhar. E, depois, vamos também pensar o que é que vamos colocar aqui na casa dos milhares. Depois, o que é que vamos colocar na casa das centenas? O que é que vamos colocar na casa das dezenas? E o que é que vamos colocar na casa das unidades? Ok, vamos pensar assim. Temos 359 vezes 100. Que é a mesma coisa se 100, no fundo, é a mesma coisa que uma centena. Então, no fundo, temos 359 centenas. O que também, de certa forma, nos faz lembrar centos. Ou seja, este 9 vezes uma centena, no fundo, são 900. Então, nós vamos colocar aqui um 9 na casa das centenas. Ok? Então, depois temos este 5. Este 5 aqui está na casa das dezenas. Representa aqui 50. Então, isto vai dar 50 centenas. Ou seja, 5 mil. Vai dar 5 milhares. 5 milhares. Depois, temos aqui o 3 na casa das centenas, que representa 300. E 300 vezes 100 vai dar 30 mil. Ou seja, 3 dezenas de milhar. E nós vamos colocar o 3 aqui nas dezenas de milhar. E agora, o que é que colocamos aqui na casa das dezenas? Bem, colocamos zero. No fundo, não temos dezenas soltas, de certa forma. E aqui na casa das unidades, também colocamos zero. Então, 359 vezes 100 vai dar 35.900. Na prática, o que é que aconteceu? Nós acrescentamos aqui dois zeros à direita do número e deslocamos todos estes algarismos para a esquerda. Mas deslocamos duas casas para a esquerda, porque estamos a multiplicar por 100. O que estava aqui na casa das unidades andou duas casas para a esquerda e passou para a casa das centenas. O que estava na casa das dezenas passou para a casa dos milhares. E o que estava na casa das centenas passou para a casa das dezenas de milhar. Outra forma de pensar nisto é pensar que quando nós multiplicamos por 100, quando nós multiplicamos qualquer coisa por 100, por exemplo, aqui 359, isto é a mesma coisa que multiplicar por 10 duas vezes. Multiplicar por 10 e depois multiplicar de novo por 10. E nós já sabemos que quando multiplicamos uma vez por 10, nós deslocamos estes algarismos uma casa para a esquerda. Portanto, se multiplicamos duas vezes por 10, temos de deslocar duas casas para a esquerda e acrescentar dois zeros à direita. Muito bem, vamos ver então uma situação diferente. Imaginem que nós tínhamos 75 mil e agora dividíamos 75 mil por 100. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre esta situação. Então, aqui estamos a dividir por 100 e a dividir por 100 é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes. Nós já sabemos que quando dividimos uma vez por 10, nós deslocamos estes algarismos uma casa para a direita. Portanto, se dividimos duas vezes por 10, vamos deslocar duas vezes. Ou seja, este 7 aqui, este 7 está na casa das dezenas de milhar, vai passar duas casas para a direita. Vai passar aqui para as centenas. Este 5, que está na casa dos milhares, vai passar aqui para a casa das dezenas. E este 0, que está na casa das centenas, vai passar para a casa das unidades. Então, nós vamos ficar com, reparem, nós vamos ficar com, em vez de ser 7 dezenas de milhares, vamos ficar com 7 centenas. Em vez de ser 5 milhares, vamos ficar com 5 dezenas. E em vez de ser 0 centenas, vamos ficar com 0 unidades. Então, ficamos com 750. Na prática, para dividir por 100, nós fazemos desaparecer dois zeros à direita e ficamos com os outros algarismos. E ficamos com o número, no fundo, que é o resultado desta divisão. Mas é importante nós sabermos porque é que, de facto, nós mandamos fora dois zeros. Muito bem, vamos ainda ver mais dois exemplos. Então, imaginem que vocês vão aí pela rua e alguém nos pergunta o seguinte. Quanto é que é 164 vezes mil? E depois também nos pergunta. E quanto é que é 198 mil a dividir por mil? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, com certeza que vocês já perceberam que há aqui um padrão. Quando nós multiplicamos por mil, é a mesma coisa que multiplicar por 10 três vezes. Então, no fundo, nós vamos deslocar estes algarismos todos três casas para a esquerda. Ou seja, este 4 que estava aqui na casa das unidades vai passar a estar na casa dos milhares. Ou seja, vamos ficar aqui com 4, com 6 e com 1. Além disso, aqui agora precisamos de três casas que, de certa forma, ficaram vazias. Então, nós vamos colocar lá zeros. Ficamos com 164 mil. Reparem que o 4 que estava na casa das unidades passou para a casa dos milhares. O 6 que estava na casa das dezenas passou para a casa das dezenas de milhar. E, finalmente, o 1 que estava na casa das centenas passou para a casa das centenas de milhar. Ficámos com 164 mil. Na prática, nós acrescentamos três zeros à direita e deslocamos estes algarismos três casas para a esquerda. E, então, o que é que acontece aqui nesta situação? Bom, nesta situação estamos a dividir por mil. Portanto, estes algarismos vão ser deslocados para a direita. Por exemplo, este 1 que está aqui na casa das centenas de milhar vai ser deslocado três casas para a direita. Uma, duas, três. Vai ser deslocado um número de casas igual ao número de zeros que está aqui no fundo. Então, este 1 que está aqui na casa das centenas de milhar vai passar para a casa das centenas. Este 9 que está aqui na casa das dezenas de milhar vai passar uma, duas, três casas para a direita. Ou seja, vem aqui para a casa das dezenas. E, finalmente, este 8 que está aqui na casa dos milhares vai andar uma, duas, três casas para a direita. Vem para a casa das unidades. Então, vamos ficar com cento e noventa e oito. Vamos ficar com cento e noventa e oito. Na prática, o que aconteceu foi nós mandámos embora estes três zeros, cortámos estes três zeros, fizemos aparecer os três zeros e ficámos só com estes três algarismos, com cento e noventa e oito. Isto é o que acontece quando nós dividimos por mil. E aí Obrigado.